Pega os miau, que quer pular meu muro bagunçal, meu quintal Aqui tem cão de raça, não mato gato com pau Não chega miando que aqui tem Cachorro tá treinado e sabe que você vem Pega os miau, tem que meu cão de raça Ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os miau, esse cão é cria minha Derruba do teia do gado que faz casinha Pega os miau, tem que meu cão de raça Ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os miau, esse cão é cria minha Derruba do teia do gado que faz casinha Nem pedra de estilingue, nem bala de sal Veneno de rato, derruba esse miau O que é seu tá guardado, vai cair do meu telhado Sete vidas, sete balas, rapidinho vira afinado Meu cachorro é nervoso e tá solto no quintal Tem cinco dias que não come só pra mastigar Miau, aquele que faz cachanga Invade, chola, muda, vai tomar leite com sal Na hora do Deus nos acuda Vai tentar se esconder Vai pedir arrego, quem rouba na quebrada Tem o rabo preso no quintal que tem cachorro Miau não apavora Pega o gato escondido com o rabo de fora Pega os miau, gato preto que traz a maré de azar Aqui vem na noite calado, mocado me observa Mostra sua cara bichando, você quer vir tentar sorte Meu pitbull tá babando, só esperando seu bode Pilantra vem tipo gato pra tirar o meu pertenço E até a tampa armado pensou em vir no capense Defendo meu território, não vai subir minha mureta Dono da boca, cria os dog de pistola, escopeta Matar os gatos, pilantra não vai me trazer azar Onde mora os pitbull, gato não pode miar Vem xeretar meu barraco, vou atirar o pau no gato Final de felino, ladrão, é preso ou morto no mar Pega os miau, vende meu cão de caça Ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os miau, esse cão entre a minha Derruba do telhado, o gato que faz casinha Pega os miau, vende meu cão de raça Ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os miau, esse cão entre a minha Derruba do telhado, o gato que faz casinha Quer bagunçar meu quintal, aqui você passa mal Se subir no muro, vai cair de pedra e pau Vem andando devagar, pisa leve igual gatinho No meu quintal, crio cachorro e nunca tô sozinho Quer me a mais alto, gato acuado Cercado pelo cão, que por mim foi bem treinado Não tente correr, não tente vazar Um comando meu, e ele vai te pegar Tem gato otário, querendo ser esperto Tem gato que não pode ver um campo perto Bota o rabo entre as perna e sai no pinote Vai pulando o muro, pra não levar o bote Pega os miau, meu cão detectou sua presença Acha que é bagunçado, entrou sem pedir licença Sem vez pra gato, manda chuva e sua voz já traz zoeira Cuidado com meu cão e seu furado de muleira Os menor que faz a ronda, minha rua tá um canil Sobe e desce de araé, é os cachorro O juvenil tá adestrado, mas tem corrente no pescoço Toma que só recompensa, escama tipo seu osso Bichando inofensivo, vem sombria minha janela Fazendo pulse pra morte no meio da minha caudeia O Aníbal